Você me dá Tantas emoções 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 Você pode ser O negão da Bahia Também pode ser O mulato borispa Pra mim não importa Beleza não tem cor Se o anjo importa Compartilho a mesma dor Você me dá Você me dá Você me dá Tantas emoções Você me dá Tantas emoções Você me dá Tantas emoções 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 Você me dá Você me dá Você me dá Tantas emoções Tantas emoções Tantas emoções Tantas emoções Você me dá Tantas emoções 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 Tantas emoções